Olá minha gente, mais uma semana se passou e estamos novamente com vocês, sempre contando com a presença dos nossos queridos amigos, jornalista Pedro do Couto e deputado Gerson Berger. E hoje nós temos um programa que eu tenho certeza será do agrado de todos, falaremos de uma decisão do STF que permite que mães com gravidez de anencefalos possam interromper a gravidez, falaremos ainda do caso do senador Demóstenes envolvendo outros parlamentares e o contraventor Carlinhos Cachoeira, mas o povo nas ruas vai opinar sobre esses dois assuntos que eu falei agora e ainda também a proibição pelo governo de Israel da entrada do escritor alemão Gunther Grass. Mas minha gente, esta semana ao ler a Folha de São Paulo, uma reportagem me chamou a atenção. Na França, nos últimos tempos, tem saído biografias em quadrinhos de grandes personalidades como Sigmund Freud, Pablo Picasso, Virginia Woolf, entre outros. Olha, eu achei a ideia sensacional, pois as nossas crianças e até mesmo os adultos poderão através dos quadrinhos, que é uma leitura fácil, ter acesso à cultura e conhecer quem foram as grandes personalidades e sua contribuição à humanidade. Parece que já no segundo semestre sai no Brasil a história de Freud. Espero que logo depois venha Albert Seib, este grande médico e cientista judeu que criou a vacina contra a paralisia infantil e a maioria das pessoas não sabe a importância de Seib. Aplauda a iniciativa dos franceses e que chegue ao Brasil logo, não é? Pois a minha gente, mas finalmente, após oito anos de espera, o Supremo Tribunal Federal julgou a ação que dá às grávidas de bebês anencefalos, isto é, sem cérebro, o direito de interromper a gravidez. Foi um julgamento polêmico com argumentação de advogados, religiosos e também de profissionais da saúde. A discussão envolveu questões como o início da vida e os direitos da mulher. Entendo que se o Estado é laico, a discussão religiosa não caberia. Os espiritualistas, por exemplo, defendem que após a concepção se inicia a vida de um espírito que terá uma missão, muitas vezes até de resgate. Quem sabe a mãe portadora em seu ventre de um bebê sem cérebro, que lhe provoca tanta angústia e sofrimento, não teria que passar por aquele difícil momento de sua vida para resgatar erros passados vividos em uma outra encarnação. Bem, o assunto é muito polêmico e fomos às ruas saber a opinião do povo que é sempre tão importante para todos nós. Se a mãe vai esperar nove meses para dar à luz de uma criança que vai passar dez minutos, cinco minutos vivos, eu acho que não é necessário a mãe passar por esse sofrimento. Eu sou a favor, sim. Botando a decisão na mão da mãe é o correto, porque ela é que vai ver o sofrimento. Agora, tem o seguinte, essas crianças que nascem assim, elas têm às vezes 24 horas de vida. É proporcional um enterro digno. O bebê não tem uma chance de sobreviver e mesmo se sobrevivesse não teria uma vida realmente humana. Não é uma pessoa completa. Gerson e Pedro, mais uma vez, vemos a Justiça, o Supremo Tribunal Federal, decidir uma questão que deveria ser do Congresso, não é verdade? Que seria regulamentada através de lei, mas como os nossos deputados se omitiram, não querendo perdas eleitorais com o possível desgaste de um assunto tão polêmico, coube a Justiça decidir, não é verdade? Olha, Tereza, os nossos deputados, em sua maioria, se acovardaram, sim. Mais uma vez, haveram mal de uma prerrogativa sua. Com isso, vão perdendo a credibilidade e o poder. Fizeram o mesmo com a fidelidade partidária. Não resolveram e acabaram ficando nas mãos da Justiça. Quem ditou uma súmula dizendo que o mandato era do partido e não do parlamentar? Perderam o poder contra a decisão do STF, em relação à gravidez e anencefalos. Excelente a decisão. Perfeita. O nosso programa se junta àqueles que são a favor da interrupção da gravidez. Nesses casos, desde que a mãe concorde nesse desejo. Este é o nosso posicionamento há mais de um ano. Eu quero aproveitar e discordar, respeitando sua opinião de uma das entrevistadas. É muito cruel para a mãe ser obrigada a carregar em seu ventre um feto sem cérebro. Para depois de nove meses, preparar o funeral desse bebê. Deixando muito claro que esse feto estava condenado à morte ao nascer. Parabéns ao STF por essa decisão. Bravos! Além dos argumentos apresentados aqui pela Tereza Berger e pelo Gerson Berger, há também contradição em quem combate o aborto do anencefalo e, naturalmente, aceita, como todos nós, o transplante de órgãos. Um anencefalo está se preservando a vida da mulher, aí em risco pela concepção do anencefalo. No caso do transplante, está-se aproveitando o órgão de quem está com morte cerebral, portanto morto, para salvar a vida de quem está necessitando desse órgão. É fundamental também assinalar a convergência das duas atitudes. As duas preservam a vida humana, a existência humana. Bom, minha gente, mas nós vamos continuar em Brasília? E parece que, finalmente, as ligações perigosas do contraventor Carlinhos Cachoeira com parlamentares serão alvo de CPI e até do Conselho de Ética do Senado, que tem como principal envolvido o senador Demóstenes Torres Dudem, que já se desfiliou de seu partido e, ao que tudo indica, continua lutando para ficar no poder. Pois, caso contrário, já teria renunciado ao cargo. O curioso é que, depois de tanta gravação, tanta exposição na mídia, envolvendo o seu nome tão negativamente, ele não deixa transparecer culpa ou vergonha, que, normalmente, vem da pressão externa, do olhar dos outros e acaba sendo crucial no despertar da consciência do indivíduo. No caso do senador Demóstenes, parece que nem mesmo a pressão dos colegas foi suficiente para que ele deixasse o cargo. Talvez, aproveitando que as denúncias atingem outros parlamentares, ele demonstrou uma consciência fraca, prevalecendo sua ânsia de continuar no poder, apesar de moralmente estar derrotado. Será que a voz das ruas ainda traz alguma esperança de que tudo isso ainda resulte em alguma punição exemplar? Vamos assistir. Eu acho que não, como todos os outros casos, acabam não dando em nada. O dinheiro não é revertido, o cara daqui a pouco volta para trabalhar no Senado, acontece a mesma coisa. Tudo com o governo termina, como dizem, pizza. Uma minoria que ainda defende a política honesta, correta. Uma minoria, mas é assim, na minha opinião, deve ser 5%. Hoje a população está desacreditada com o dirigente do governo. Eu, principalmente, não acredito. Olha, é muito interessante as respostas dos entrevistados. É muito curioso que eles acham que vai dar em pizza, não vai dar em nada, a questão do escândalo envolvendo Carlinhos Cachoeira e os parlamentares, mas eles ainda acreditam nos políticos, eles ainda acham que existem políticos bons. E é isso mesmo, nem todo mundo é igual. Mas, Gerson e Pedro, será que nós podemos definir Demóstenes Torres como um hipócrita perigoso que se defendia de si mesmo, atacava a corrupção, mas parece que a praticava? Será que a pressão externa de valores que vêm da sociedade não são suficientes para despertar sua culpa? E é vergonha? E por isso, ele não renunciou? Tereza, perfeito. Culpa e vergonha. Interessante a tua colocação. No senador Demóstenes Torres, parece que estes sentimentos não existem. Ou pode ser que os valores culturais da sociedade brasileira são diferentes? Comparados, por exemplo, com a sociedade húngara, que levou o presidente Paulo Schmidt a renunciar após pressão externa e a acusação de um suposto delito ocorrido há 20 anos atrás, quando Schmidt teria plagiado sua tese de doutorando sobre a história dos jogos na era moderna. Ele renunciou à presidência da Hungria, mesmo se dizendo inocente. Abandonou o cargo, ouvindo a voz forte de sua consciência. Diferente do senador Demóstenes, que, como você disse, demonstrou ter uma consciência muito fraca, para não dizer inexistente. Veja, Tereza, que além do presidente da Hungria, nós já tivemos outros exemplos. Exemplos de homens públicos que renunciaram. Poderíamos citar o primeiro-ministro de Israel, Erud Holmer, também envolvido em escândalo. Neste caso, a pressão externa, que vinha dos valores da sociedade israelense, despertaram os sentimentos de culpa e vergonha do primeiro-ministro de Israel. E por isso ele renunciou. Não podemos esquecer também a culpa carregada pelo rei Davi, que, para ficar com Bet-Zabá, após possuí-la, mandou seu marido para a linha de frente, no comando de suas tropas, e ele, em general, Urias, acabou morrendo. Davi, então, foi condenado pelo profeta Natan. Pediu perdão ao senhor por não aguentar carregar a culpa e acabou se sentindo aliviado, como se nada tivesse acontecido. Ficou com Bet-Zabá, encontrou nela a sua alma gêmea. A propósito, recordo-me de anos atrás, quando eu dava consultas como médico-psiquiatra, recebi uma cliente que veio a mim procurando, que estava aflita, em depressão, porque tinha um marido que se metia toda hora em aventuras amorosas com outras mulheres, levando amortes, etc. E ela não tinha coragem de reagir. E ela aguentava mais isso. E eu disse a ela, ou você fala com o seu marido a verdade, o que sente, ou então, se você não aguentar, pode separar dele e começar outra vida, se você não está de acordo com o comportamento dele. Mas eu não vou fazer isso. Passado uma semana, ela voltou e disse, olha, resolvi tirar uma forra dele. Vou me entregar a um outro homem, da mesma forma como ele fica envolvido em outros casos amorosos. e eu aconselhei, não faça isso, você vai se sentir culpada, depois vai sofrer muito. E ele tem corrido uma semana, ela volta e diz que envolveu-se com um homem, e eu perguntei a ela, e qual foi o resultado? Você gostou? Não, não senti prazer nenhum, não me interessei por ele, e estou arrependido. esquece isso agora, recomeça a sua vida, não pare nisso com o seu marido, não diga coisa nenhuma, deixa passar, e vamos em frente. No outro semana, ela volta ao consultório e diz, não aguentei, estava com um sentimento de culpa. E disse então a ele, ao meu marido, contando que estava arrependida pelo fato de ter dormindo com um outro homem. E o que é que aconteceu? Ele me pôs pra fora de casa. É injusto, não acha, doutor? Ele fez tantas casas, eu fiz só um. Eu disse, isso não se mede com fita métrica. O problema é que ele não se acha culpado, faz o que quer, e você se sentiu culpada, e fez o que não devia. Ô Gerson, ainda é bem que os tempos mudaram. Essa senhora, eu acredito que esse caso deva ter acontecido há alguns anos atrás, a pressão que ela recebeu da sociedade, fez com que ela tivesse uma consciência e uma vergonha muito forte. Hoje, eu penso que os direitos são iguais e a consciência tem que ser muito forte nos dois. Mudaram mesmo, Tereza, no sentido matrimonial. Mas lá em Brasília, eles fazem o que querem e não tem culpa, nem vergonha nenhuma. E nós é que pagamos. Mas Tereza, Pedro, voltando à nossa realidade e ao escândalo que envolve o senador Demócrino, O importante é que o governo e a oposição chegaram à conclusão da instalação de uma CPI mista do Congresso Nacional. Pois há lá também deputados envolvidos no escândalo do Cachoeira. E mais, o Conselho de Ética do Senado, que estava a séparo há meses, tem agora um presidente, o senador do PSB, Antônio Carlos Valadares, pois o PMDB não quis assumir a presidência, pois não quer se sentir responsável pela cansação de mandatos de seus pares. Coitadinhos. Também, Valadares aceitou o pedido do PSOL para investigar por quebra de acordo parlamentar. o senador demonstra estudo. Vamos aguardar, muitas emoções ainda estão para vir. Afinal, o senador tem dez dias para sua difícil defesa. E até lá tudo pode acontecer. Até, quem sabe, a sua forçada renúncia. Bom, Gerson, Tereza, os tempos mudaram na política mesmo. São pessoas frias. Eu tenho a impressão no caso até do senador Demóstris Torres que se trata de alguém com personalidade dupla porque ele representava um papel no Congresso e nos bastidores ele tinha um outro personagem, o caso típico do médico e do monstro. Mas, o povo tem um certo discreto quanto a desfechos de CPIs e de investigações. Tem certa razão, mas também é preciso olhar melhor essas questões. A CPI da última hora em 1953 levou Vargas à queda do governo. A CPI do Mensalão levou à demissão e à cassação do mandato do principal acusado, ex-chefe da Casa Civil de Lula, José Dirceu. A CPI dos Anões do Orçamento tornou público um escândalo dos maiores que ocorreu. Houve outra. A CPI do presidente Collor que terminou com o impeachment, houve consequência concreta, casos menores que esses. Mas na Câmara de Vereadores dos quais a Tereza foi protagonista, a compra dos automóveis, se ela não reclama publicamente, não havia o recuo. A recepção de suicídios além da conta, outro exemplo que ela deu. E agora com empresas aí, contratos de hospitais, que é do escândalo. Enfim, temos que reclamar. É nosso dever. Mas Pedro, você falou no Mensalão e parece que paira no ar um cheiro de abafa Mensalão, que foi o maior escândalo da República ocorrido no governo Lula. Com a decisão quase unânime de criar a chamada CPI do Cachoeira, que além de envolver o senador Demóstinos Torres, atinge também parlamentares de outros partidos, como o PPS e até o próprio PT. O PSTB defende uma CPI ampla, mas o PT tenta impor limites para preservar os aliados do governo, inclusive a empresa Delta citada no inquérito da Polícia Federal e que é responsável pela maioria das obras do PAC. Com as investigações da CPI do Cachoeira, adiaram a discussão e a votação do famoso Mensalão, que com aposentadoria de ministros do STF, que tendem a condenar os mensaleiros, seriam nomeados outros, possivelmente favoráveis a esses bandidos do colarinho branco. Mas vamos para o Oriente Médio e falar rapidamente da decisão de Israel em proibir de entrar em seu território o escritor alemão Gunther Gress, que publicou um poema manifesto numa tentativa de lançar o jogo do ódio contra o Estado de Israel e, consequentemente, o povo israelense. Gress foi duramente criticado pela comunidade judaica e, apesar de ter sido o prêmio Nobel de Literatura em 1999, ele foi considerado pelo governo de Israel persona não grata em seu território. Mais do que justificada a posição de Israel em relação ao escritor. Afinal de contas, Gunther Gress acusa Israel de ser uma ameaça mundial criticando o que chama de hipocrisia do Ocidente, pois, ao mesmo tempo em que censura o programa nuclear iraniano, tolera o israelense. O ministro do interior de Israel, Elias Chau, disse que se Gunther quer continuar publicando seus trabalhos falsos e distorcidos, que vá para o Irã, onde encontrará com certeza um público que o apoie. Gerson e Pedro, este personagem é amplamente criticado na Alemanha, onde encontrou um apoio indesejável na extrema-direita alemã, que aplaudiu os 69 polêmicos versos de críticas ao governo israelense e ao Ocidente, visto como uma quebra de tabu. Israel agiu bem em não permitir a entrada de Gress em seu território? Tereza, Israel reagiu contra as posições de um inimigo declarado que é Gunther Krasse. Em 2006, ele declarou que aos 17 anos se alistara numa divisão da SS, Força Militar do regime nazista. Krasse teme o apoio da extrema-direita alemã, que logo saiu em sua defesa, dizendo que do que ele havia falado em voz alta, alguns pensam em silêncio. Tereza, é bom colocar que a decisão de Israel em não permitir a entrada do escritor alemão em seu território, também foi criticada dentro de Israel, onde intelectuais consideram a postura exagerada e chegaram a chamar o ministro do interior ali em relação de ignorante. Aron Shechakoff, prêmio Nobel de Química, em 2004, disse que Israel reagiu a uma estupidez com outra estupidez. O fato é que Gunther Krasse foi torpedeado por críticas dentro e fora da Alemanha, o que o levou a negar que seja dissimita e se declarar magoado, pois estava sendo alvo de uma campanha para denegui-lo. No entanto, continuou repetindo todas as críticas feitas em seu poema Manifesto, Inocentinho. Por seis décadas, o escritor Krasse escondeu seu passado, portanto, não surpreende que define o Estado judeu como a maior ameaça à paz mundial e se oponha a seu direito de autodefesa. Pessoas decentes têm que considerar severamente suas declarações ignorantes e vergonhadas. Declarações vergonhosas e impróprias por parte, sobretudo, de um intelectual, poeta, um artista. Porque, penso, já vê o seguinte, um passado da SS nazista, comprometedor, engajado numa posição ideológica. Tanto assim que ele foi apoiado por quem na Alemanha? Pela extrema direita. Logo, está caracterizado desta posição que desabou em 1945 com a derrocada do terceiro Reich. O poeta intelectual Gunther Gress está na contramão da história. Pedro e Gerson, o nosso tempo acabou. Obrigada pela participação dos dois. A você que nos assiste, tenha um bom domingo, uma excelente semana. Estaremos juntos no próximo domingo, às 12 horas, aqui na CNT. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti